Olá amigos, estamos aqui hoje com o ministro da Cidadania João Roma e o nosso prefeito Carlos de Amapá, que é o presidente da Associação dos Prefeitos do nosso Estado. Então estamos aqui com ele ratificando o compromisso do Ministério de dar apoio às pessoas de vulnerabilidade social e às que estão sofrendo com as enchentes de Amapá. Não é isso, ministro? Exatamente, senador Lucas. Meus cumprimentos aos meus queridos conterrâneos do Amapá, nossa querida terra morena. Estamos reafirmando o nosso compromisso do envio de mais de 20 mil cestas básicas para atender justamente as pessoas em situação de vulnerabilidade e também aqueles atingidos pelas fortes enchentes que estão afetando o Estado do Amapá. Então, atendendo a solicitação de toda a bancada, do senador Lucas Barreto, do senador Davi Alonombri, da coordenadora da bancada federal, do deputado Aline Rogel e a todos que fazem o trabalho de representação do Estado do Amapá. Nós estamos chamando esforços, esse é o momento de cooperar. O Ministério da Cidadania é o braço social do governo Bolsonaro e vamos juntos, sem partidarismos ou busca de queda de braço ideológico, porque nós queremos aqui atender o sofrimento desses brasileiros e melhorar a vida daqueles que mais precisam. Então, senador Conde, com o Ministério da Cidadania, nós estamos evitando esforços para operacionalizar a aquisição dessas feixas e providenciar o envio para o Estado do Amapá.